E aí DJ Vinicius PR, é tu que comandou os Mandela em Ibituva caralho, avançado em Pra poder ir Ibituva Chefe é chefe né pai Novinha do ABC, novinha do ABC Você levantou suvaco, subiu cheiro de CC Você levantou suvaco, subiu cheiro de CC Você levantou suvaco, subiu cheiro de CC Novinha do ABC, novinha do ABC Novinha do ABC, novinha do ABC Você levantou suvaco, subiu cheiro de CC Essa vai pras planetárias, pra essas meninas do mal Essa vai pras planetárias, pra essas meninas do mal Vou foder tua xerequinha com meu piro espacial Essa vai pra planetária, peça menina do mal Vou foder tua xerequinha com meu piro espacial Essa vai pra planetária, peça menina do mal Essa vai pra planetária, peça menina do mal E aí DJ Vinicius PR, é tu que comandou os Mandela em Ibituva, caralho Avançado, hein? Brabo de Ibituva Chefe que é chefe, né pai? Novinha do ABC, novinha do ABC Você levantou suvaco, subiu cheiro de CC Você levantou suvaco, subiu cheiro de CC Você levantou suvaco, subiu cheiro de CC Novinha do ABC Novinha do ABC Você levantou suvaco, subiu cheiro de CC Você levantou suvaco, subiu cheiro de CC Essa vai pra planetária, peça menina do mal Essa vai pra planetária, peça menina do mal Vou foder tua xerequinha com meu piro espacial Vou foder tua xerequinha com meu piro espacial Essa vai pra planetária, peça menina do mal Essa vai pra planetária, peça menina do mal Vou foder tua xerequinha com meu piro espacial Vou foder tua xerequinha com meu piro espacial Essa vai pra planetária, peça menina do mal Essa vai pra planetária, peça menina do mal